Senhor Presidente, senhores deputados, em sua maioria é meritório o projeto e o intuito principal de você poder utilizar o dinheiro que não foi utilizado no exercício anterior pelos Estados nesse exercício de 2020. O que eu chamo a atenção é especialmente para o artigo que revoga o dispositivo que nós aprovamos nesta Casa no ano passado, no regime de recuperação fiscal, que diz respeito justamente aos Estados aumentarem despesas obrigatórias. Eu não estou aqui falando sobre despesas pontuais feitas na pandemia, investimento em hospitais de campanha, contratações emergenciais. Eu estou falando sobre, e o economista Marcos Mendes, a quem eu faço uma especial deferência, lançou um trabalho neste ano, isso é de 120 páginas, sobre essa questão da relação do Congresso Nacional com socorro aos Estados, mostrando que o Congresso Nacional aprovou cerca, desde 1988 até hoje, senhor Presidente, cerca de 30 vezes, 30 projetos de socorro diferentes aos Estados. E na maior parte deles, sempre que chega o momento do Estado pagar, fazer reforma previdenciária, fazer reforma administrativa, dar sua contrapartida pelo socorro prestado pela União, pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional dá o perdão para o Estado. Ou seja, a gente dá o crédito, a gente dá o perdão de dívida, e na hora de exigir a contrapartida, nós não exigimos nada. E os Estados continuam aumentando suas despesas obrigatórias, apesar de todas as vezes, todas as situações de gravidade fiscal que eles se encontram, ainda mais durante esse período de pandemia. E responsabilidade fiscal não significa sucateamento do serviço público, pelo contrário. O único Estado brasileiro que tem nota A de crédito, o único Estado brasileiro que está com as contas em dia, é o Estado do Espírito Santo, que tem um dos menores índices de mortalidade infantil do país, e um dos melhores desempenhos na educação básica. Então eu faço esse apelo ao deputado líder Major Vitor Hugo, que mantenha a essência do projeto e retire o artigo sobre o regime de recuperação fiscal, porque não há de se tratar sobre aumento de despesa obrigatória da receita corrente líquida dos Estados, num projeto que trata sobre execução de gastos que não foram executados no ano anterior. A gente precisa separar as duas coisas. Uma coisa é dar o libera geral, é abrir os cofres do dinheiro do pagador de impostos, para os Estados aumentarem a dívida pública indefinidamente no futuro. Outra coisa é permitir esse socorro pretendido pelo deputado Major Vitor Hugo aos Estados nesse momento, para o atendimento desse momento grave da pandemia que a gente vive. Então, pediria tanto ao deputado Vitor Hugo, como ao futuro relator da proposta, que leve em especial consideração esse artigo, porque não dá para o Congresso Nacional há mais de 30 anos aprovar socorro para os Estados, tirar dinheiro do pagador de impostos, para os Estados continuarem aumentando as despesas obrigatórias. Obrigado, presidente. Fazer um apelo mais próximo ao deputado Major Vitor Hugo, especificamente sobre os artigos, deputado, que tratam sobre a Lei Complementar 159, o regime de recuperação fiscal que nós aprovamos no ano passado, e sobre esse perdão. Desde 2016, a gente teve seis pacotes de socorro aos Estados. Em cinco anos, a gente teve seis pacotes de socorro. Seis aprovações de calote. E isso é uma incoerência, você ter... E nesse sentido, eu até concordo, em parte, com o Presidente da República, de que os Estados gastam muito e não tem nada em contrapartida. E o que a gente está aprovando aqui é justamente a relativização, um trecho, um artigo, trata justamente da relativização das contrapartidas dos Estados, da exigência dos Estados fazerem reformas estruturantes para diminuírem seus gastos obrigatórios. Depois, só para citar, nesse ínterim aí de 2016 até hoje, o que esse Congresso Nacional aprovou de socorro aos Estados, sem contrapartida. A Emenda Constitucional 94, a Emenda Constitucional 99, que parcelou precatórios. Depois, a Lei Complementar 156 aumentou em 20 anos o prazo de parcelamento. Todas as medidas de ajuste do projeto original foram retiradas. A Lei Complementar 159, que nós aprovamos, deu três anos de suspensão de dívida para o Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tomou o Estado da União, tomou o dinheiro da União, tomou o dinheiro emprestado com autorização do Congresso Nacional e do Governo Federal. Todas as medidas de ajuste foram retiradas. O Estado do Rio de Janeiro deu calote, tinha dado a CEDAI como garantia e não entregou a CEDAI. pegou o crédito, não pagou esse crédito e depois não deu a garantia que tinha dado para receber esse crédito. Depois, Lei Complementar 178, do deputado Pedro Paulo, reduziu o nível mínimo da receita corrente líquida, ou seja, dos gastos obrigatórios, da proporção dos gastos dos Estados, para eles aderirem ao regime de recuperação fiscal. O problema, deputado Major Vitor Hugo, não é a dívida dos Estados, o problema são as despesas obrigatórias e são as renúncias fiscais. Os Estados não fazem a lição de casa, a gente aprova um socorro para eles e logo, como já aprovamos, cerca de 30 desde 1988, e aí a gente fica com esse calote e endivida as próximas gerações com a irresponsabilidade fiscal dos Estados. Por isso eu faço esse apelo, apresentei dois destaques simples, não de partido para não exigir a votação, mas eu pediria a reflexão de V. Exª e do relator, para que a gente não dê mais uma carta branca para os Estados continuarem gastando dinheiro. Não é nem nosso, acho que já é endividamento dos meus netos, que nem nasceram, e a gente não comprometa o dinheiro do pagador de imposto estadual, a gente sabe o peso que o ICMS tem hoje no bolso do cidadão, e permitir esse aumento descontrolado dos gastos obrigatórios é ruim para as futuras gerações, sem prejuízo do resto do projeto. Apelo para o relator e para o autor do projeto. Uma coisa é utilizar o saldo dos fundos de saúde e de assistência que não foram utilizados no ano passado. Outra coisa é legalizar calote, é anistiar governador que continua aumentando o gasto obrigatório às custas, às penas da população, principalmente a mais pobre, que paga a tributação sobre o consumo. Tem um destaque, e a supressão do texto que eu tenho defendido é muito simples, é só que nós mantenhamos o que o Congresso Nacional aprovou no ano passado, foi um destaque, inclusive, apresentado pelo Partido Novo do líder Vinícius Poit. É esse o apelo que eu faço ao relator, nós conseguiremos acelerar a votação sem a deliberação desse destaque, e ainda salvar o bolso das próximas gerações. Não vou nem usar o tempo restante, presidente, o apelo que faço é esse, vamos nos preocupar com as próximas gerações dos estados, e fazer com que o Congresso Nacional não mantenha o erro que tem cometido durante os últimos 30 anos, que ele dê o socorro aos estados, mas que os estados tenham o compromisso e a responsabilidade de fazer reforma para não endividar as próximas gerações. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto